Nesses e-mails que a agência com o RACETE mandou Eles ficaram completamente loucos por você Nem sei falar de vocês Mas eu te ensino Imagina, isso é o de menos Paris vai ficar aos seus pés Só para apanhar que eu Qualquer modelo ia estar pulando de alegria com essa notícia Eles vão um ano em Paris Aqui um ano é muito tempo para ficar longe da minha família e do Rapato Eu já falei para você parar de chamar ele assim, tá? Quando o Jonathan souber que eu vou ficar um ano fora morando com você Qual é o problema? Qual é o problema? A gente vai ficar no meu apartamento Um apartamento grande, bem localizado, seguro Nós dois morando juntos Você vai ter um quarto para você É muito mais barato do que um hotel E depois, morar junto não é um problema para a gente Vai ser divertido, Elisa Que nem, sabe? Que nem era no começo do concurso, lembra? Foi assim que a gente começou a namorar É verdade, eu nem tinha lembrado disso Eu tenho certeza que a Natasha também não está gostando nada dessa história Elisa, pelo amor de Deus Eu e a Natasha foram Foi uma recaída rápida, entendeu? Solteiro É sério isso? Arthur, eu não sou mais aquela garotinha burra De campo claro que você conheceu não, tá? Elisa, eu paro com isso Quando um não quer Dois não namora Sabe, vai ser uma oportunidade profissional Para a gente fazer Um país estranho Sim E aí Você sabe o que diz É um alívio. Mas ele está na palestra. É um alívio, a ti me abriu e me arrumem, estou no arroz, é, é? É. O que é isso? Bate, a bate, conversa... Bate... A gente, a bate, a bate, a bate! Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Reste-me, o que é o seu bruxo? Não, não me falo. Mas você pode pegar. Não tem nada. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Todos os seus. Espera, espera. F*** isso, filhos. Você nunca sabe como é que você tem que chegar. Você tem que ir, não tem ninguém. A água foi feita. Tem que ir lá. Quem era? Quem era? Não, não tem nada. 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 O que Jesus disse na Bíblia? O que ele disse? Ele disse, Alguia, assistants, zoléMBES Quando saí, sempre nokia, não sei por Ele. Vou chutar aí e southeast Comesne, vamos lá de vir. Voculusan, Pelas e colega, é um imимо delas? alenja você pode ver. Qual o momento sans finalizar, vai lutar! Neco! VAGueto! Obrigada.